A minha estrela brilhou, agradeço quem me apoiou Obrigado também meu senhor, Dona Eliana olha aí Teu filho agora tá aqui, do meu sonho não vou desistir Você viu não foi fácil pra mim Manda um salve pra todas as quebras, pra rua, becos e vielas Baixada Santista que impera Venci, vou vencer, fecha comigo pra ver, fecha comigo pra ver Venci, vou vencer, fecha comigo pra ver, fecha comigo pra ver A minha estrela brilhou, agradeço quem me apoiou Obrigado também meu senhor, Dona Eliana olha aí Teu filho agora tá aqui, do meu sonho não vou desistir Você viu não foi fácil pra mim Manda um salve pra todas as quebras, pra rua, becos e vielas Baixada Santista que impera, baixada Santista que impera Venci, vou vencer, fecha comigo pra ver, fecha comigo pra ver Venci, vou vencer, fecha comigo pra ver, fecha comigo pra ver Vemci, vou vencer, fecha comigo pra ver, fecha comigo pra ver Venci, vou vencer Fecha comigo pra ver Fecha comigo pra ver DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas